TV Nazaré, programa Vida Consagrada, aqui comigo, o Padre Acácio, missionário da Providência Santíssima, que trabalha aqui nessa Arquidiocese de Belém. E hoje nós vamos ter a alegria, pela primeira vez no nosso programa aqui, conhecer uma outra realidade da vida consagrada, que é sobre o diaconato. Sabemos que o sacramento da ordem, ele tem três graus, né? Então alguém para ser padre primeiro precisa ser diácono, que como assim também para ser bispo precisa ser padre, ou seja, então é o primeiro, o segundo e o terceiro grau dentro do sacramento da ordem. Dentro do diaconato nós temos duas divisões, que seria o diácono transitório e o diácono permanente. O diácono transitório é aquele candidato que está no seminário e está se preparando para o sacerdócio. Como tem que passar pelo primeiro grau, pelo diaconato, então primeiro é ordenado diácono, que é um serviço para o povo, e depois de um tempo é ordenado presbítero. E também há a realidade de homens casados, que têm a sua vida profissional ativa, o seu trabalho, que a igreja percebe nessas pessoas, através dos padres, dos bispos, homens que podem servir na comunidade sem deixar a sua família. Então é passado um período de formação e são ordenados também diáconos, e no caso chamamos de diáconos permanentes. Então aqui na nossa arquidiocese de Belém, como tantas outras dioceses e até pelas reias e pelo Brasil, é muito bonito ver o trabalho que o diaconato faz. O diaconato, que é uma realidade bíblica, se nós pegamos lá no livro dos Atos Apóstolos, nós vamos lá encontrar de maneira especial os apóstolos, de modo de dizer, estavam perdendo muito tempo cuidando das viúvas e ali dos rofos, e estavam deixando de pregar a palavra de Deus. Então resolveu escolher sete homens de boa índole, para que pudessem fazer o serviço da caridade para os irmãos. Depois, dentro nos próprios textos sagrados, vamos dizer também como o Diaco, o Filipe e tantos outros, que também se tornam pregadores. E é justamente essa riqueza que nós queremos então trazer para hoje, o nosso programa Vida Consagrada. Hoje eu tenho aqui comigo então um diácono permanente. Qual que é o nome do diácono? João Fabiano Tabas de Sousa. E o diácono, como já disse, é permanente, né? Sim, é casado. É casado. Há quanto tempo? Quarenta e seis anos. Quarenta e seis anos. Tem filhos? Tenho três filhas. Três filhas. Filhas, netos. A família já crescendo. Já crescendo, isso. Certo. E, Diácono, o senhor é natural de onde? Nasceu onde? Aqui em Belém. Aqui. Nasci em Belém. E qual é o bairro daqui? Batista Campos. Batista Campos. Eu nasci, quando eu nasci, a nossa família morava ali na Arcipreste, quando era o Teodoro, né? Ali, era o bairro de Batista Campos. Certo. E a família do senhor? Seu pai, sua mãe, o senhor tem irmãos? Vivos, duas irmãs só. Certo. E vocês tinham um ambiente religioso? Era uma família religiosa? Eu nasci no seio de uma família católica, né? Católica que sempre primou em obedecer os preceitos da igreja, né? Então, eu... Então, todo domingo vocês estavam na missa. Na missa. Tinha alguma prática religiosa na casa também? Olha, na época, isso não era tão comum nas famílias, né? Inclusive, a questão das... Um dia, deixa eu lembrei sobre isso. A questão das peregrinações, que hoje, muito comuns, né? Na época do sírio e em outras épocas também, festividades das paróquias, né? Os santos peregrinando nas casas. Isso não era muito comum. Raramente nós tínhamos a visita de Nossa Senhora de Fátima, né? Que ia... E era uma festa quando Nossa Senhora de Fátima ia visitar uma casa. E a fluência era muito grande do povo. E principalmente da garotada e eu, como nessa época muito menino ainda, íamos mais para comer bolo e tomar guaraná. Mas nós íamos rezar também, né? Rezar o terço, mas isso não era assim muito... Eu até brincava, mas por que era uma festa? Eu já entendi, você já deu a resposta. Vem a imagem, tem a partilha, vem os vizinhos. Isso, é uma festa mesmo, realmente festa. Certo. Isso era muito bom. E como profissional o senhor é o quê? Bacharel em administração. Certo. Isso. E até chegar a essa administração, qual foi o percurso? O senhor estudou aqui em Belém? Estudou aonde? Sempre em Belém. Eu nasci, me criei, estudei, me formei, formei família, tudo aqui em Belém. Não saí de Belém. Sempre estudei o curso regular, primário, ginásio. Na época era o curso científico, né? E eu, então, o clássico, quem escolhia uma atividade humanística e depois ingressei na universidade, né? Houve um, assim, um lapso de tempo entre a conclusão e o ingresso na universidade, porque quando a gente é jovem, às vezes, acha que é mais interessante, é muito mais importante ganhar dinheiro do que ter primeiro uma profissão, né? Então, vamos primeiro trabalhar e tal, ganhar dinheiro. Mas, depois de ingressei na universidade, concluí já, e já é um homem casado quando eu ingressei na universidade, né? Bem, para não deixar o povo curioso, né? A mulher brava em casa, né? E as filhas, qual que é o nome da esposa, o nome das filhas? O nome da minha esposa é Marlise, Marlise. Das filhas, todas têm, começa pela letra F, Fabise, Fabrícia e Fabiola. Tudo Fá. Tudo Fá. Faz lembrar a minha casa, minha casa também tudo A, é Atilson, Alexandre e minha casa. Mas, é, na casa é tudo Fá. Certo. E, Diácono, quando o senhor casou, o senhor tinha quantos anos? 27. 27. 27. E, quando o senhor se formou, o senhor tinha quantos anos? 27... 27... 29. 29. Foram dois anos aí. Nesse período que eu falo assim, uma coisa muito comum hoje a gente ver na sociedade, é, às vezes, conseguir conciliar a família, conseguir conciliar estudo, trabalho e a vida religiosa. O senhor conseguia conciliar todas as realidades, a igreja, o trabalho, qual era o desafio que o senhor tinha diante dessa dimensão? Veja bem, padre. Como eu disse, eu nasci no seio de uma família religiosa, né, que cumpria sempre os preceitos da igreja, né, ali, visitando os sacramentos sempre. Mas houve uma época em que eu me afastei da igreja. Certo. Né, me afastei completamente da igreja. Essa é a minha história, né, de até chegar no diaconato, né, me afastei da igreja e eu ia à igreja como muito católico, social e burocraticamente, né. Ou seja, missa de sétimo dia, né, um casamento batizado, raramente aos domingos. E passei um longo tempo assim, afastado da igreja. E, certo dia, eu conversando com a minha filha, o que é interessante é que ela é a minha filha caçula, né. E eu sempre mantive um diálogo na minha casa, eu converso de tudo, com todos, né. E eu conversando com ela sobre os problemas da vida e as dificuldades. E ela disse para mim algo que me sacudiu realmente. Ela disse, pai, você está muito materialista. Você precisa ter uma vida espiritual. No outro dia eu estava na igreja. E de lá eu nunca mais saí, né. Essa foi aí que tudo começou, né. Então a voz de Deus foi a voz da sua filha. Isso, com certeza. Você estava em quantos anos esse período? Mais ou menos. Mais ou menos. Foi por volta de 1999, mais ou menos. Deixa eu ver aqui. 17, 18 anos atrás. É, assim, né. Então, quase 60 anos, mais ou menos. E aí qual foi a igreja que o senhor entrou? Paróquia de São Miguel. Por que era a paróquia? É a paróquia da minha comunidade, né. Eu moro ali na Rua dos Pariquis, no bairro da Cremação, e é a paróquia, a minha paróquia, né. Aliás, um dia eu falei, é a minha paróquia, o padre Plinio me repreendeu. Disse que eu não tenho paróquia. Não tenho paróquia, né. Então, é a paróquia, é a força do hábito, né. Antes de ser diácono, eu era paroquiano, né. Então, a minha paróquia. E foi lá, fui para a paróquia de São Miguel, e de lá nunca mais saí, né, também da paróquia de São Miguel. E lá eu fui, aos poucos, me engajando, né. nos serviços da paróquia. E fui, eu acho que foi no ano de 2000, 2001, 2000 ou 2001, não me lembro bem. Eu vi um encontro aqui da região Norte 2, de um encontro de diáconos do Regional Norte 2, né. E eu acompanhei todo aquele trabalho dos diáconos, e o retiro deles. Eu não participei do retiro, mas eu acompanhei de perto todo aquele trabalho. Eu interrompo e pergunto. Por que o senhor foi envolvido nesse trabalho? Por causa da paróquia? É, por causa da paróquia, a minha ligação muito grande com o diácono da época, da época da paróquia, que era o diácono Antônio, e ele sempre me pedia que eu o ajudasse nas coisas, e eu fui sendo envolvido. Eu senti algo assim que me chamava, mas não manifestei nenhum desejo de ir para a escola de diáconos. Aí, nesse trabalho lá do encontro do Norte 2, o que o senhor fez lá? Não, eu... Era o serviço burocrático, o mais burocrático, de atendimento e inscrição, e veio um pregador de fora, veio, não me lembro o nome dele, veio, e ele precisava, ele ia chegar à tarde, ia chegar, por exemplo, à tarde, ia pernoitar, ia pregar o retiro no diácono, no outro dia e ia embora. E precisava um local para ele ficar, um hotel, e eu fui encarregado de conseguir um hotel, um local para ele ficar, e que não tivesse custos. E eu fui conseguir um hotel para ele. E foi essa a minha participação, a não ser nas celebrações eucarísticas que aconteceram na paróquia, que eu estava presente também. Mas esse foi o trabalho que eu desenvolvi. Depois desse encontro, o que aconteceu? Bom, eu continuei, eu continuei na paróquia, engajado, me engajei em diversos grupos, na liturgia, ministro, e eu não... Quando veio a segunda edição da escola, da escola Diaconal Santo Efrem, e o que é interessante é o seguinte, muita gente me chamava de diácono, mas sem eu ser diácono, nem pensar em ser diácono, as pessoas às vezes me chamavam. O cônigo Davi Laredo, que aliás, depois foi o meu diretor espiritual, falecido com o Davi Laredo, foi celebrar, foi assistir um casamento na paróquia, e eu fui ajudá-lo ali. E ele chegou comigo e disse assim, eu não estou muito bem, eu queria que você proclamasse o Evangelho. e eu disse para ele, mas eu não posso, eu não sou diácono. Aí ele disse, como? Eu sempre achei que você era diácono. Eu disse, não, mas eu não sou diácono. Então, essas... E veio a segunda etapa da escola diaconal, e aos sábados, aos sábados na paróquia, nós tínhamos uma distribuição de sopa para aquelas famílias carentes da comunidade, nossos assistidos. e sempre antes da sopa, eu me reunia com eles para um momento de oração e tal. E eu estava lá um sábado quando eu recebi um recado que o padre Stélio gostaria de falar comigo. E eu fui subir na casa paroquial. Ele era o seu pároco na época? Era. Era o pároco, era o padre Stélio. E ele me disse, olha, Fabiano, e abriram inscrições para a escola diaconal, e eu vejo em você o perfil do diácono. E eu gostaria de indicá-lo para a escola. Você aceita. Não, 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 não tive como dizer não se eu acho que era aquilo realmente que eu esperava. E fui para a escola diaconal. E lá passei quatro anos na escola. E estou aqui. O que seria essa escola diaconal? O que vocês fazem? Como é que funciona? É um período de preparação. Primeiro de discernimento. Nós temos um período que no seminário chamam de propedeutico. De discernimento. E depois, realmente um período de preparação para a vida diaconal, para a vida diaconal. Certo. Nós vamos então para um bloco na qual estamos conhecendo aqui o diácono Fabiano, né, e todo o seu ministério aqui. Fique conosco. programa Vida Consagrada aqui comigo, Padre Acácio, na TV Nazaré. E hoje nós estamos conhecendo sobre o diaconato, né, de maneira especial, o diaconato permanente, né. Estamos aqui com o diácono Fabiano, ele que é casado, tem três filhas, né. Dava o seu testemunho no primeiro bloco que a sua família era cristã, de participação, mas com muitos cristãos, por um momento ficou fora da igreja, né. que acordava que a sua filha foi a boca de Deus, né, foi ela que trouxe o senhor de volta para a igreja ali de maneira especial na paróquia São Miguel. E ali o senhor começou a se engajar, trabalhar, fazer serviços sociais. O que eu estou até mencionando foi chamado para ajudar no encontro do Norte 2, na hora que teve o maior contato com vários diáconos permanentes. O seu parco, o parco estéreo, isso, né. Sim. Também ali tinha um diácono que trabalhava, né, que o senhor começou a ter uma noção que quer o diácono foi vendo as situações e depende do senhor contando aqui num dia que estava ali num trabalho no salto da paróquia os sábios que entregavam a sopa para o povo, né, os mais carentes e o padre te surpreende apontando como candidato para o diaconato e o senhor aceita. O senhor colocava também no bloco anterior, então daí passou-se para o processo de formação que é a escola diácono São Deifrem. Então justamente isso aí que eu queria que o senhor detalhasse para nós, né. O que que é essa formação? Quanto tempo? O que que vocês estudam? Qual é a realidade? Como vocês reconciliam a vida, a família, né, o estudo? Porque é um desafio, né? Com certeza, com certeza, principalmente quando a gente já está afastado dos bancos escolares por muito tempo, né. você perde até aquela vamos dizer assim como estudar, né, ou como voltar a estudar. É difícil isso. Nem se passava pela cabeça voltar a estudar. Não, de jeito nenhum, nunca. Não, mas nós fomos para a escola diaconal, a escola diaconal são quatro anos de preparação, mas a igreja é sempre, a igreja é muito sábia, né, então, como ela chama homens casados e que trabalham, ela sabe que não pode ser em tempo integral, então nós temos a escola diaconal geralmente é uma vez por mês, uma vez por mês, né, num final de semana que pode ser prolongado se tiver algum feriado no meio, né, ali, final de semana. Como um carnaval, né, que está viaçado domingo, ter a terça, quatro dias. Isso, aí pode ser mais prolongado, mas é sempre um final de semana, uma vez por mês. Como eu disse, no início, primeiro nós passamos por um período de discernimento, né, onde nós temos algumas matérias, por exemplo, nós tivemos um período muito longo de, por exemplo, de psicologia, psicologia ao padre, era um padre até que vinha de São José do Rio Preto, né, padre Douglas, que é da comunidade Maradentro, ele é que vinha, sempre aqui, e, história da igreja, né, sagradas escrituras, então, as matérias durante todo o período, Mariologia, Cristologia, bioética, né, são várias matérias que são ministradas no curso, né, como preparação para a vida diaconal. não tenho, não tem, assim, não, não, não recordo, assim, especificamente, direito canônico, né, direito canônico. São os conteúdos de um curso de teologia, né? Isso, né, teologia fundamental, teologia, é, que era o padre Joel, basicamente, essa, uma vez por mês, é, seria, por exemplo, manhã, tarde e noite? Sim, manhã, tarde e noite, sim, né, começando às três da manhã, né, com a missa e até às dez da noite. Então, é um ritmo bem, é um tensivão puxado, né? Puxadíssimo, puxadíssimo, né, puxadíssimo, né? E, Tiago, como é que fica, por exemplo, nesse período que está se preparando, né, por exemplo, dentro da paróquia, porque, com certeza, o padre deve ter apresentado que tinha candidato ao diaconato, né? Sim. Como é que as pessoas olhavam para o senhor? Se você sentia alguma rejeição, que era a mesma coisa, ou você percebia alegria, qual era a sensação? Ou se sentia, nossa, agora tem que ter mais sensibilidade? É um misto, é um misto, é um misto, né? Não é, padre? Tem de tudo, tem de tudo, tem uns que se alegram, outros que se entristêm, outros que se entristêm, que não gostam muito, o senhor, mesmo que eu, o senhor como padre, sabe como as coisas acontecem, né? Então, tem aqueles que se alegram realmente, mas, na maioria, a maioria sempre se alegrou muito, eu devo muito ao meu diaconato, inclusive, à minha comunidade, né? Como eu disse, tinha muita gente que já me chamava de diácono, mesmo sem eu ser diácono, né? Era uma profecia, né? Já profetizavam isso, né? O diácono e tal, e eu não era diácono, e eu precisava sempre estar dizendo, ei, não sou o diácono, que é isso, como muita gente que chega e acha que a gente é padre, não é padre, não sou padre, você vai celebrar um batizado, as pessoas, o padre, não, olha, tem uma diferença, a gente começa a explicar a diferença do padre, do diácono e tal, então já existia isso, então a comunidade, a comunidade sempre me acolheu muito bem, sempre se alegrou comigo. E nesse período aí de formação do diaconato, o senhor podia desempenhar algum papel ainda dentro da paróquia, ou ficava exclusivo para o estudante do diaconato? eu desempenhava, sim, eu continuei desempenhando a minha função, todas as minhas funções, de pai, esposo, de membro da comunidade, dentro da igreja, e me preparando para o diaconato, trabalhando sem nenhum problema, daí às vezes há uma certa dificuldade para conciliar tudo isso e tal, e que precisa de um apoio muito grande da família, senão não tem, não tem, a pessoa não chega no final, né? Então isso também eu tive, vamos dizer assim, o colo amigo da esposa, a compreensão dos filhos, dos gêmeos, dos netos, naqueles momentos em que deveria estar presente, mas estava na escola, né? As renúncias, né? Sim, sim, claro. E, bem, se fosse o caso para um candidato ao presbiterato, tem que sair do caso, tem que sair da casa dos pais, né? Sim. E muitas vezes os pais não aprovam, ou desaprovam. Nesse período, o senhor tinha pai e mãe ainda? Não, não, não. No caso, irmãs, né? Irmãs e ainda um irmão, ainda. Isso. A família, claro, para ser um diáculo, a esposa com os filhos tem que ser os primeiros a concordar. Isso mesmo, né? Sim, 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 sim. Bom, e aí como é que os outros parentes viam esses filhos com bons olhos, motivavam? Muito, muito, não, 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 muito bons olhos, sempre, sempre. Então, na verdade, você também sentiu ser acolhido, não só pela família da casa, mas toda a família de pai? Sim, toda a família, toda a família. Como eu disse, todos religiosos, né? Todos católicos, e... Então, sempre acharam isso muito bom. Sempre se alegraram comigo, né? Sempre estiveram presentes na minha vida, nesse sentido. E pelo fato de ser casado, nesse período da formação, as esposas, os filhos, são envolvidos em alguma coisa também? Algum trabalho, alguma formação? Ou ela fica exclusivamente ao diácono? É, exclusivamente ao diácono. A esposa sempre participa da nossa vida, né? Nos nossos momentos de oração, né? Ela não é diaconisa, né? Não é diaconisa, né? Então, tem um momento de participação, de visita na escola, mas não tem, assim, uma participação efetiva. Trocamos muitas ideias, né? Conversamos muito sobre isso. Mas, eu não costumo levar a minha esposa a tirar colo para onde eu vou, né? Entendi. Ela tem o diaconato dela, né? Diaconato dela, né? Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Certo. E, diácono, e como é que fica, por exemplo? Porque é uma novidade, de repente você tem um convite, começa uma escola, e ali também você encontra outros homens, né? No mesmo processo, nesse mesmo trabalho, né? Claro, cria-se amizades, né? Amizades, isso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse ciclo, dessa amizade que é feito, né? Que é a igreja, né? Como diz, quem sabe, de repente, se o senhor não fosse diácono, não teria outros amigos, não teria essa visão. Sim, com certeza. Que realidade que o senhor comentaria um pouquinho dessa amizade com os outros? É, essa. É, vamos para a convivência, né? Essa convivência é muito importante. É muito salutar, principalmente, para a vida diacornal, né? Então, lá você encontra pessoas, você faz realmente, você aumenta o seu círculo de amizade dentro da escola, né? As pessoas são, todas ali estão imbuídas do mesmo objetivo. Então, é muito importante essa convivência dentro da escola, o trabalho que é desenvolvido em conjunto, né? Por exemplo, a formação das equipes dentro, porque nesse final de semana, além do estudo, nós tínhamos também as nossas obrigações, né? Alguns varriam o refeitório, outros lavavam a louça, outros serviam a mesa, então, isso é muito, muito bom. Claro que todas as pessoas que chegaram lá na escola já tinham seu caráter formado, né? Mas isso também vai ajudando, né? Na formação para o diaconato, né? A humildade, que é um ponto preponderante na vida do diácono, a humildade. Então, quem sabe, se alguém chegou ali com outro pensamento, mas que encontrou aquela realidade, ele teve que ir lavar a louça, enxugar a louça, entende? Então, isso serviu para melhorar, né? Moldar mais ainda, lapidar, vamos dizer, aquele diamante que já estava ali, né? Então, foi muito bom essa convivência, essa formação desse novo círculo de amizade que continua, né? Após a escola, somos todos muito ligados. Certo. Bem, passando a escola, né? Chega, então, a ordenação, que foi em 2011, né? Aí eu pergunto, como é que foi a preparação para a ordenação? Foi o senhor que correu a tarde das coisas? Foi a paróquia? Foi os outros diáconos? Como é que foi todos os preparativos? Foi a família? É, eu tive um... A paróquia ajudou muito, né? A paróquia ajudou muito. A paróquia se movimentou, vamos assim dizer. Eu tive a minha parcela, né? Eu tive a minha parcela, né? Eu tive trabalho e a paróquia também. Tive algumas ajudas. Por exemplo, quem preparou, quem preparou grande parte da preparação foram pessoas da comunidade, né? que se envolveram na preparação da liturgia, da festa, né? Porque eu tenho sempre uma festa, né? O padre, nessa época, o meu paróquia já era o padre Moacir Robledo, de Oliveira, também, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, também, sempre... e... sempre me ajudou muito, né? Nessa... nesse sentido. E... eu trabalhei um pouco. A família se envolveu também, né? Mas eu não sei se o... Por exemplo, a questão dos paramentos, né? O padre chegou comigo e disse, não, a paróquia vai lhe dar os paramentos. Não, tá bom. A paróquia quer me dar os paramentos de presente, eu vou agradecer, né? Então, os paramentos da minha ordenação, quem me presenteou foi a paróquia, né? A paróquia me deu de presente. Tivemos a ajuda do seminário... E, na época, o seminarista, agora ele é diácono. Pedro, que ele vai ser ordenado presbítero agora em dezembro, lá em... É, aqui no interior, não me lembro bem o nome. E o padre Plínio, né? Que foi como cerimonialista da minha ordenação, também me ajudou muito. Ah, isso aí, a minha ordenação foi assim. Não sei se o senhor gostaria de saber mais alguma coisa. Seria isso mesmo, né? Bem, e diante dessa dimensão, chegou a ordenação, né? E aí, o que acontece agora? O que muda na vida do diálogo? Ah, pois é, padre. O senhor sabe, o senhor sabe, o estudante, o estudante universitário, ele... Eu acho que eu vou até fazer o seguinte, eu vou deixar o povo curioso. Tá, pois não. A gente vai para o intervalo, então, para a gente saber depois o que acontece, então, depois da ordenação, qual é a prática inicial do diácono. Então, fica conosco aqui. O programa Vida Consagrada, aqui comigo, o Padre Acácio, na TV Nazaré. E hoje estamos conhecendo, dentro da Vida Consagrada, o trabalho e o serviço, melhor dizendo, né? Do diaconato, né? Que, como dizia no primeiro bloco, são dividindo duas realidades. Transitório e permanente. Transitório, aqueles que estão se preparando para ser padre, então, antes da ordenação sacerdotal, deve-se passar pela ordenação diaconal. E temos aqueles que são os diáconos permanentes, homens casados, que têm a sua vida normal dentro da sociedade e, através dos padres, dos bispos, da comunidade, enxergam esses homens que podem emprestar um serviço a mais, né? Dentro da comunidade. É o caso aqui do diácono Fabiano, né? Que eu colocava toda essa história, ele que é daqui de Belém. Depois, no segundo bloco, falou para nós de tudo como que é o processo de formação, né? Da escola diaconal, os quatro anos, né? Paroquiano, assim dizendo, naquele período ali da paróquia São Miguel. Bonito perceber, como o senhor colocava, né? A ajuda do povo, do clero, do padre, dos seminaristas. Isso é muito importante para formar e chegar até um diácono, né? E, justamente, era a pergunta que eu deixei aqui, o povo curioso, né? Nesse bloco, para encerrarmos. Chegou a ordenação, o senhor é diácono. E aí, o que mudou? O que aconteceu? O que o diácono faz? Qual é o seu papel? Qual é a sua função? O que os diáconos fazem aqui em Arquidiocese de Belém? E, claro, o que o senhor faz com o diácono? Então, tem que ser várias perguntas, várias validadas. Mas vamos começar, então, por essa, né? O que mudou com o diácono? O que mudou, né? O que mudou? Mudou muita coisa. Mais trabalho, né? Mudou muita coisa. Mais trabalho. Logicamente que o diácono é, ele é ordenado para a caridade, né? Para a caridade, para o serviço. E essa que é a realidade do diácono, ele é ordenado para o serviço, para a caridade. Mas ele tem outras funções dentro da própria igreja. Por exemplo, eu, durante todo esse período, enquanto eu estive muito ligado na paróquia de São Miguel, eu praticamente batizava. Todo domingo, eu celebrava o batizado, aliás, um sacramento que me dá uma alegria imensa de celebrar, né? A proximidade, né? Com a inocência, né? Com as crianças. Isso é uma, para mim, uma alegria muito grande. Assistir casamento, tal. A celebração da palavra nas comunidades, né? Então, esse foi o trabalho que eu comecei, fui desenvolvendo dentro da paróquia, né? Aí já como diácono, não mais como leigo, né? Enquanto leigo, eu tinha outro tipo de atividade. Mas como diácono. E logo depois da minha ordenação, eu recebi o convite para vir auxiliar aqui na Cúria, na Cúria, através do diácono João da Graça, que foi nomeado, nomeado, provisionado, né? Como administrador, administrador da Cúria. Ele, aliás, administrador mais amplo é da Arquidiocese, né? Se bem que o administrador da Arquidiocese é o nosso pastor, né? Ele que é o administrador maior. Mas tem esse título, ele foi provisionado como administrador. E através dele veio o convite para que eu ajudasse no departamento financeiro da Cúria. E eu estou lá. Antes até mesmo de me ordenar. Eu me ordenei em setembro, né? E no dia 26 de setembro, dia 23 de setembro, eu me ordenava dia 23 de setembro, No dia 1º eu já estava aqui, trabalhando mesmo antes da ordenação. Eu, quando me ordenei, eu já estava aqui na Cúria. Eu já estava aqui desenvolvendo meu trabalho aqui na Cúria. E continuei desenvolvendo meu trabalho na Paróquia e aqui, né? Depois eu comecei a fazer um trabalho na Pastoral das Ilhas, né? Junto com o Dom Teodoro. O que seria esse trabalho na Pastoral das Ilhas? A Pastoral das Ilhas é um trabalho de evangelização, né? De catequese e evangelização nas ilhas, né? O chamado Baixo Acará aqui, né? Só que onde eu desenvolvo o trabalho, eu penso que aquilo seja Belém. Porque é na Ilha do Kombu, né? Mas a Ilha do Kombu, num braço, numa parte da Ilha do Kombu, que é no Igarapé do Periquitaquara, lá tem uma comunidade, Santo Antônio. E lá eu desenvolvo o meu trabalho lá, né? Eu vou duas vezes por mês, um domingo sim, um domingo não. E em função até de outros trabalhos que eu desenvolvo, né? Então eu vou um domingo sim, um domingo não. E lá nós estamos, nós estamos implantando a catequese, né? Catequese tanto de jovens quanto de adultos, né? De crianças, jovens e adultos. Catequese da primeira, a iniciação cristã, né? E é esse trabalho que nós desenvolvemos lá na Pastoral das Ilhas, lá na comunidade lá de Santo Antônio. Tem outras comunidades, outros diáconos também trabalham junto com o Dom Teodoro, né? E hoje eu desenvolvo isso. Não estou ligado diretamente a nenhuma paróquia, né? Não estou ligado. Mas estou desenvolvendo, desenvolvo meu trabalho aqui na Tacúria, no Departamento Financeiro, que também é uma atividade que é do diácono, né? O trabalho... Administração. Administração, né? E é esse trabalho que eu faço nas Ilhas, na comunidade de Santo Antônio, lá no Igarapé do Periquitaquara. Diácono, que interessante que as pessoas podem estar perguntando, porque na cabeça do povo é mais fácil entender o padre. Às vezes, ele ordenou, vai para a paróquia e fica trabalhando o tempo integral. Quando olhamos para o consagrado e a consagrada, é a mesma coisa. Ah, é irmã, é irmão. Então, está totalmente dedicado com ele. De repente, as pessoas podem estar perguntando, como é que fica o diácono? Porque o diácono tem um trabalho, tem a família e tem agora o ministério. De repente, alguém pode estar pensando na casa, talvez é que o diácono trabalha durante o dia e todo dia à noite ele está na igreja, todo sábado, todo domingo ele está na igreja. É assim que funciona? Não. Então, isso aqui é importante que é essa igreja. E a pessoa fala, porque é isso não? Que tempo que sobra para a família? Que tempo que sobra para a sua atividade pessoal? Sim. A gente pode também colocar um pouquinho sobre a sua atividade. A família sempre em primeiro lugar. Família sempre em primeiro lugar. Antes de ser diácono, eu já tinha uma família. Já tinha um compromisso? Já tinha um compromisso, isso. Eu já exerci um outro ministério, não era o diácono na hora. Que isso é 24 horas. 20 horas, com certeza. Então, em primeiro lugar, a família. Então, nós temos que dividir o nosso tempo entre o trabalho, o exercício profissional, as funções diáconais e a família. Isso aí tem que estar bem. É preciso a compreensão da família também para que esse trabalho se desenvolva bem e que não haja nenhum problema. A família tem que participar desse diaconato, dessa vida que o diácono faz. Então, ele tem que dividir muito bem a sua vida. Todo dia na igreja? Não. Não está todo dia na igreja. Ele tem os momentos que ele vai estar na igreja. Ele tem os compromissos dele na igreja. Todo domingo, o diácono, pelo menos uma vez por semana, ele vai servir o altar. Ele tem o serviço do altar. Isso é obrigação do diácono. Não é preciso ele ficar lá todo dia servir o altar. Porque ele já tem o padre, tem os outros leigos também, tem as funções que anulam. Então, uma vez por semana. E as outras atividades, o que ele desenvolve na comunidade, se ele atende. Existem paróquias que são divididas em muitas comunidades. Por exemplo, a sua tem bastante, tem muitas comunidades. Então, o diácono pode estar lá lhe ajudando numa daquelas comunidades. No trabalho de evangelização daquela comunidade. Como o senhor colocou agora há pouco, seja uma celebração da palavra, seja uma catequese, seja uma evangelização, seja alguém que vai reunir o povo para formar uma comunidade. Não que ele esteja na frente, mas é aquele que vai... Quem vai movimentar? Porque se o padre não consegue chegar lá, o diácono pode chegar lá. Até porque a paróquia, o padre, às vezes, é um só. E tem dezenas de comunidades para ele atender. Então, ele não tem condição. Então, o diácono chega lá. O trabalho... Esse é o trabalho do diácono dentro da igreja. Atender uma família. Que tem doentes em casa. Não que ele vá levar a unção, mas atender. Fazer uma oração. Dar uma bênção. Um momento de oração. Quem sabe o que é bonito do diácono, né? O leigo não pode abençoar. Recordando que nós temos três estados na vida. O primeiro está o clerical, a vida consagrada, e o laicato, né? O laicato são os leigos, né? Você que trabalha na sua paróquia, ajuda os padres. O consagrado são aqueles que são religiosos. As irmãs, os irmãos, os freis, né? As freiras. E depois temos os clérigos. São os bispos, os padres e os diáconos, né? Até aqui na realidade, é bonito perceber que nem todo clérigo exerce todas as funções do sacramento. Por exemplo, o bispo, ele é pleno. Ele pode realizar os sete sacramentos, né? Confirir os sete sacramentos. Dar os sete sacramentos. Já um padre, já não pode ordenar alguém. Só o bispo. Como também o diácono, já tem um grau, um modo de dizer, né? Para entender, inferior, né? Ao padre e ao bispo. Então também não administra todos os sacramentos, mas pode assistir casamentos, como o senhor já falou. Batizar. E batizar. Mas além disso, o diácono pode abençoar como o bispo e o padre. Dar a benção no corpo, né? Sim, sim. Abençoar a água, abençoar o objeto, né? Impor a mão sobre a criança, né? A celebração das exéquias, né? Bem lembrado. A celebração das exéquias também. E não só a celebrar as exéquias. Dar uma assistência para aquela família que perdeu o seu ente querido. E depois que faleceu. Depois disso, né? Na visitação e lá. Sempre. Esse é o trabalho que a gente desenvolve, né? Que a gente procura desenvolver dentro da igreja, né? Além daquele trabalho que nós temos o profissional e tal. Até porque para ser diácono, né? Ou além das exigências mínimas que são... A idade mínima de 35, ter no mínimo 10 anos de casado e tal, etc. O diácono tem que ser aquele homem que... 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 Provém o seu sustento e da sua família Sem precisar da igreja, né? Ou seja, então no caso o senhor é diácono, Mas quem mantém a sua família, quem é diácono, Ele tem que... Um modo de dizer, pode ficar mais fácil. Tem que se manter economicamente. Tem que se manter economicamente. Não depender da igreja. Não depender da igreja. Por isso que ele tem trabalho, sua vida ativa. Isso, isso. O senhor que tem o privilégio de ser um funcionário, né? Sim, da cúria. Da cúria. Não pela igreja. Não, isso. Como o senhor falou, mas nem ser diácono para trabalhar aqui, né? Não, não, não precisaria. Não precisaria. O diácono, eu falo assim, Só juntou aquele diafômico à vontade de comer, né? Isso, com certeza. Porque todos os diácos, como o senhor está colocando aqui, Se mantêm, né? Tem diácono aí que é médico, tem diácono que é engenheiro. Sim, que é advogado, engenheiro. Claro que tem os percalços da vida, né? No momento em que um diácono pode estar desempregado, né? E precisar realmente daquela ajuda da igreja. E a igreja não... Tem a importância da convivência entre vocês também. Não, com certeza. Isso aí. Então, e a igreja não falha nesse sentido, né? Não tem, mas o diácono se mantém. É ele que se mantém, ele não tem... Ninguém pensa em ser diácono para ser remunerado, porque isso não exige. Não é meio de vida, né? Não. Isso é muito importante, né? É um dom, né? É um dom, isso. É um ministério a servir, né? A servir, claro. Não traz, pode dizer, méritos ou vanglorias. Não, claro, sim, 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 sim. Como a gente colocou agora há pouco, é mais trabalho. É um ministério, né? Claro. E a primeira pergunta, dentro do seu ministério aí, eu sei que na sua vida, na sua história, eu tenho já vários casos, mas eu queria que o senhor partilhasse um caso que marca a sua vida como um diácono. A importância, nossa, eu pude ajudar nisso aqui porque eu sou diácono, se eu não fosse, não teria como fazer algo, ajudar. Que fatos você poderia trazer para nós? Como um diácono? É, como? Olha, não tem assim, nada assim muito, muito marcante, né? Eu procuro desenvolver o meu trabalho, eu procuro não me negar absolutamente a nada, a não ser que seja humanamente impossível, entende? Então, eu acho que essa é a minha marca, eu procuro não me negar. Se o senhor precisa de mim para um trabalho, seja ele qual for, dentro da função, das funções do diácono, eu sempre me disponibilizo. Então, diante dessa situação que o senhor me apresenta, eu pergunto, né? Vale a pena ser diácono? Muito, muito, muito. É, o que os candidatos, né? Os candidatos ao diácono precisam entender que é preciso fazer tudo de coração, né? Quando eu me ordenei, quando eu me ordenei, eu tenho aquele agradecimento de praxe, o que é ordenado vai lá na frente e agradecer, né? E eu dizia que, muito embora eu fosse o eleito, eu fosse o escolhido, aquele ministério não me pertencia, né? Pertencia a toda a comunidade, né? Que eu iria a partir dali servir, como já servia antes. Com muita humildade, né? E com muita obediência, principalmente, ao meu pastor. Então, de coração, sempre de coração alegre, né? Isso que é importante na vida do diácono. Que ele sirva sempre, né? De coração. Então, tá bom. A gente agradece a participação, a sua oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Tenho certeza que será uma riqueza pra muitos, né? Esse programa aqui. Que puderam aprender um pouquinho o que é o diácono permanente. Obrigado, padre. E assim nós vamos encerrando, né? Mais um programa. Vida consagrada. Invoquemos, então, a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Deus é sobre vós. A bênção de Deus, Senhor poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.